Então, eu vou abrir o braço do paciente, eu vou achar o espaço entre o bíceps e o tríceps, então eu posso pedir para ele uma flexão de cotovelo, eu vou resistir nesse espaço entre o bíceps e o tríceps, eu vou sentir, eu vou palpar a artéria brachial, que eu vou palpar com indicadores do médico, ele vai relaxar, eu sinto a pulsação da artéria, se você não encontrar, vem um pouco mais para dentro, um pouquinho mais para baixo, para encontrar a artéria brachial, encontrei, vou subir, um dedo e vou com uma corda de um violão com a unha, sentir uma cordinha, que é o nervo mediano, que vai enervar primeiro, segundo, terceiro e a metade rajada no quarto dele. Volto para a artéria brachial, sinto novamente o pulso dela, venho para baixo, faço novamente com uma corda de um violão, sinto o nervo unar, que vai enervar a metade unar do quarto dedo e quinto dedo. Então, provavelmente, o paciente vai sentir quando você fizer essa corda de um violão no quarto e quinto dedo. Então, provavelmente, o paciente vai ficar com uma corda de um violão no quarto e quinto dedo.